Até 12 de julho, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor está com inscrições abertas para diversos cursos. A ajuda para quem quer equilibrar as contas, conhecer os seus direitos na relação de consumo e fugir do endividamento pode estar nos cursos online oferecidos pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor para qualquer cidadão com mais de 16 anos. Nós temos 19 cursos sendo ofertados, com matrículas que vão até o dia 12 de julho. São cursos gratuitos, cursos que podem ser realizados à distância, que tem certificado também da Universidade de Brasília, cursos que vão desde o básico da Proteção e Defesa do Consumidor, que também tratam de práticas abusivas, de planejamento orçamentário. A professora Angélica disse que comprava por impulso. Ela fez a capacitação e hoje já aplica o conhecimento em casa. Pude perceber que várias compras que eu fazia eram mais voltadas por questões emocionais do que por necessidade. Pude aprender ainda a como organizar melhor o orçamento doméstico. Também pude perceber que existem formas de fechar bons acordos com o banco, com cartão de crédito. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 27 mil pessoas participaram dos cursos oferecidos. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor capacita ainda agentes do Sistema de Defesa do Consumidor em todo o país e gestores de empresas. Para fazer a inscrição, basta acessar a página da Escola Nacional do Consumidor na internet. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor